Se você é um técnico de informática, se você é um técnico de TI, se você vive formatando, fazendo migrações, desfragmentando, ou você pode ser de uma equipe de suporte de uma determinada empresa, de um determinado estabelecimento, enfim. Você dessa área que lidar bastante com isso, você precisa desse programa e nem sabia. Por que eu tô dizendo isso pra você e por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque as funções desse programa são maravilhosas. É sério, foi um dos melhores investimentos que eu fiz até o presente momento, foi a respeito desse carinha aqui. Porque no mesmo aplicativo, no mesmo programa, você consegue fazer migração, você consegue fazer repares, você consegue fazer uma coisa que é extremamente cara, que é recuperar arquivos. E é muito complicado você achar um programa gratuito, sinceramente eu não achei nenhum gratuito que vale a pena, pra fazer a recuperação de arquivos e esse programa tem, é sério. Eu vou mostrar aqui pra vocês, saca? O nome do programa é o Minitool Partition Research Pro Ultimate Build for a Marvel Studios. O Partition Research, ele tem funções maravilhosas que todo técnico precisa. É como eu falei pra vocês, olha, nós temos aqui em cima abas específicas pra cada coisa. Ele consegue fazer... ele tem um analisador de espaço pra você ver o que que tá consumindo pra caramba no seu disco. Por exemplo, vou pegar aqui meu disco C, ele vai fazer uma varredura e ele vai listar pra mim as pastas que mais consomem coisas no meu PC, quais arquivos são mais pesados e tudo mais. Isso é bom pra quando você quiser fazer uma limpa, dar uma geral no PC, que às vezes enche e tal. Com essa função é maravilhosa, dá uma olhada aqui. E aí ele pega o tamanho, ele dá uma olhada aqui na partição, que foi o disco C. E aí ele mostra já que minha pasta user, ela usa aqui 24GB. Eu vou dar uma beirua daqui, né, abrir. E eu sei aqui que esse meu usuário, que é o meu, né, eu tô usando isso aqui. E eu tô vendo aqui que meu AppData, meu AppData, ele tá usando 24GB. Eu digo, caramba, vamos dar uma olhada aqui. Aí eu vejo aqui, ó, que esse AppData, o local, muita coisa aqui tá relacionada aos programas que é instalados e tudo mais. E ele mostra aqui que quem tá mais usando espaço em disco aqui no meu AppData é o Google. Isso aqui é porque tem o Drive, ele precisa fazer cache e tudo mais. Também tem os arquivos do Chrome, que é das suas abas, todas as informações, cookies, ficam tudo aqui. Isso aqui é muito bom pra eu poder fazer uma limpa. Eu chegar aqui e eu poderia dar uma olhada aqui, meu irmão, por que isso aqui tá consumindo pra caramba. E aí eu posso dar uma pesquisada aqui pra saber se isso aqui realmente precisa estar na minha máquina ou se realmente é cache do Drive, do Google Drive, que deixou aqui 10GB e eu não consigo usar esses 10GB. Aí isso aqui demanda uma pesquisa e tal pra saber se vale a pena ou não apagar aquela pasta. Tem pastas aqui que, lógico, são de arquivos, são de programas, elas precisam existir. Isso aqui ajuda muito. Também tem benchmark de disco, eu posso ver como é que tá a saúde do meu disco. Posso criar aqui tamanhos de transferência para tanto, tamanho do arquivo, pra eu ver a velocidade. E ele vai me mostrar aqui como é que se comporta essa transferência. Eu posso recuperar a partição e isso aqui é muito bom. Um técnico de TI, uma galera que pode pensar em expandir o seu negócio, você pode simplesmente começar a oferecer isso aqui às pessoas sem querer. O HD morre e tal, a partição quebrou, algum vírus, alguma coisa desse tipo. E você, com esse programa, você consegue recuperar a partição. Simplesmente lá, uma partição lógica foi apagada e tudo mais. Você não consegue recriar e tal. Tem todo um coisa. Dá pra fazer um vídeo pra cada situação dessa aqui. E o programa, ele consegue recuperar essa partição e assim você recuperar os arquivos do seu cliente. E você pode botar o preço que você quiser, meu amigo. É uma coisa muito cara, um serviço que você, como técnico de TI, pode oferecer a mais aí no seu negócio. É só uma dica aqui também. Também, recuperação de dados é um pouco diferente. Aqui ele vai analisar o disco, no caso, um disco específico, uma partição específica que tá lá montada. E você foi e apagou um determinado arquivo que não era pra ser apagado. O arquivo, ele tá no HD ainda, você sabe muito bem, porque o sistema, ele só libera aquele espaço e diz pra o Windows. Olha, tem esse espaço aqui, esse setor no HD ou SSD, tá livre, pode usar. Mas o arquivo tá lá. Aqui em recuperar dados, você pode escolher onde é que tá. E ele vai fazer toda uma verificação no disco, na partição, para ver arquivos que você pode recuperar. E isso aqui é muito bom. Também vale a pena fazer isso em um vídeo específico. Esse aqui eu tô só apresentando pra vocês. Esse programa aqui vale bastante a pena. O investimento é muito bom. Ele tem um assistente de migração de SEO, ou seja, você tá num HD, você quer ir pra um SSD, você só quer levar o Windows sem perder as coisas aqui, você passa, faz tipo uma clonagem. Também tem a cópia de partição. Em vez de você copiar arquivos ali e passar de um HD para o outro, você pode copiar a partição toda e passar pra um HD novo e tal. Isso aqui é muito bom. Também você pode copiar um disco inteiro, com todas as partições. Você tem um HD de 1TB com 5 partições, com arquivos organizados em cada partição. Pra você não ter o trabalho de criar a partição, diminuir e tudo mais, você copia o disco todo, de um pra outro. Você literalmente tá clonando um HD para o outro. O assistente ajuda nisso aqui. Também tem aqui assistente de recuperação de partição, a cópia de disco. Você pode converter um disco MBR para GPT sem precisar formatar o computador. Isso aqui é muito bom. Também você pode limpar um disco. Vamos supor um HD de uma determinada empresa que ela precisa... Antes de você descartar e tudo mais, antes de vocês venderem. Em vez de você só formatar, os arquivos vão estar lá. Se eu chego aqui com um programa desse, boto recuperar arquivos, recuperar partição e tudo mais. Eu consigo ver tudo que tinha lá naquele HD, tá entendendo? E se tinha arquivos valiosos ali, antes de descartar, é interessante fazer uma limpeza. Que ele vai começar a encher o HD de zeros em uns, zeros em uns, zeros em uns. E aí apaga literalmente o HD e deixa bem limpinho. Também você tem essa questão de limpar também todas as partições, tá bem? Dá uma verificada do MBR, faz um teste de superfície para saber como é que está a saúde do seu HD ou SSD. Também recuperação, propriedade do disco e recuperar dados, que é esses atalhos aqui em cima, só que aqui. Isso aqui é muito bom. Esse programa é muito bom de verdade. Ele agrupa tantos serviços interessantes nele que valem muito a pena o investimento nele. E aqui eu vou mostrar para vocês. Eu não estou ganhando nada para mostrar a vocês. O canal aqui, ele foi feito para ajudar as pessoas que gostam de hardware, gostam de TI, que gostam de tecnologia de informação. Se você não é inscrito, se inscreva a partir de agora, porque tudo isso aqui você encontra. E aqui no site da Partition Wizard, da Minitool, nós temos o preço desse carinha. Ele vale bastante a pena. Ele tem a versão Pro, você pode ir aqui na versão anual. Também tem a versão, eu vou traduzir aqui para algumas pessoas. Aqui a gente tem a licença anual, tem a licença anual para a versão Pro. Essa licença, ela traz várias opções aqui. Tem a versão Pro Platinum, que ela traz mais opções aqui, que é justamente na recuperação de partição, recuperação de dados. Que isso aqui, isso aqui é maravilhoso. Como eu falei para vocês, se você tem um cliente seu, tem um HD externo e tudo mais, você pode cobrar mil reais para recuperar os dados. E eu não estou brincando, é sério. Eu já fiz isso, muitas vezes, principalmente numa empresa passada que eu trabalhei, e eu ganhava bastante dinheiro recuperando dados. Porque dados para as pessoas são importantes. E você também tem um serviço, e você pagou para ter esse tipo de conhecimento. Conhecimento que eu estou passando para você, e também um programa. E isso vai ser passado para as pessoas através do seu serviço. Você tem o seu preço e você precisa se valorizar. Muitos HDs externos, pendrives, as pessoas, caramba, apaguei meu slide, não sei o que, não era para ter pago. Olha, eu posso ficar com o seu pendrive e eu vou recuperar ele por cem reais. Pô, só esse arquivo cem reais, é isso. É o meu preço. Se você não quiser, você pode pesquisar no YouTube, você não vai fazer nada. Muitos programas gratuitos não fazem isso. Infelizmente, a gente tem que pagar, porque é uma coisa muito minuciosa. Aqui pagando, na inscrição anual, você paga 109 dólares. Porém, com 159 dólares, é a licença vitalícia. Essa aqui que eu tenho, e eu recomendo para qualquer pessoa, porque de forma vitalícia, nós vamos ficar ganhando atualizações e tudo mais. E essa mesma licença serve para 5 PCs, 5 computadores. Se for para uma empresa, se for uma empresa aí, vocês podem apresentar esse vídeo para o seu superior, para ele dar uma olhada, porque realmente vale bastante a pena. Eu sei como é trabalhar em um lugar que precisa disso aqui, tanto que não tinha e eu acabei ganhando muito em cima disso. O site está na descrição do vídeo. Esse vídeo aqui é só para ajudar, não estou ganhando absolutamente nada para fazer isso aqui. É apenas para ajudar vocês mesmos. Se ele ajudou, se esse vídeo te ajudou, você pode deixar o seu gostei, você pode se inscrever no canal, se você quer mais conteúdos como esse. Se você tem alguma dúvida específica, joga nos comentários que a gente está aqui para te ajudar. Tranquilo? Tchau, beleza? Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus